Olá, está começando agora o Jornal da Câmara. Veja alguns dos destaques desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Debates sobre requerimentos, poluição nas praias, poluição sonora, isenção de impostos para empresas de transporte coletivo e saúde do município. Esses foram alguns dos temas da sessão ordinária da terça-feira e nós vamos mostrar os destaques aqui. Em João Pessoa, alunos da rede municipal têm direito à carteira de estudante de graça, sem pagamento de taxas. Aqui no estúdio, uma entrevista com o vereador Odão Bezerra. O Jornal da Câmara, na TV Câmara e na Rádio Câmara FM já está no ar. Bom dia. Começamos esta edição de hoje trazendo os destaques da sessão ordinária da terça-feira, que foi de muitos debates, de votações e também de requerimentos. Veja na reportagem de Michele Souza. A sessão ordinária desta terça-feira tinha mais de 200 matérias na pauta. Seis novos projetos de lei chegaram ao plenário para tramitação na Casa. Foram lidos e encaminhados às comissões. Os requerimentos foram lidos e votados em bloco. A exceção ficou por conta do voto de repúdio à política de humanização do combate ao pequeno crime apresentado pela vereadora Elisa Virgínia. A matéria foi rejeitada após orientação da bancada do governo para a votação contrária. Nós estamos numa escalada para o crime no Brasil muito grande, onde os pequenos crimes não estão sendo punidos como deveriam. Quando você tem um bebê, um filho que está crescendo, ele começa a fazer uma coisa pequenininha errada e você vai deixando, daqui a pouco ele faz uma coisa maior, daqui a pouco ele faz uma coisa maior. Depois ele está dando na sua cara, porque o respeito se conquista e a educação vem desde pequeno. Então, no momento em que o bandido achar que está muito bem roubar celular de outras pessoas que estão pagando 12 parcelas, 24 parcelas, trabalhando para o bandido usufruir para vender e tomar aquela cervejinha, que Luiz Inácio Lula da Silva disse que é para ser assim mesmo, então ele vai estar muito feliz e tranquilo para fazer outros crimes. O presidente Lula fez um comentário se referindo às pessoas que cometem crime de pequeno potencial, poder terem o direito de ressocialização, poder dentro do sistema carcerário fazer um curso de formação técnica, poder estudar, poder ter uma profissionalização para quando retornar à sociedade poder ser inserida. E o combate ser mais forte e veemente com aqueles crimes de organizações criminosas, de maior potencial, que inclusive é o que desfalca mais o minerário do nosso país. Então isso já é uma prática no judiciário brasileiro. Aquelas pessoas que, por exemplo, cometem um furto. Houve um caso de uma senhora que cometeu um furto de uma margarina para se alimentar e passou meses presa sem o direito de recorrer em liberdade. Então essas pessoas teriam o direito de se ressocializar. A penitenciária Júlia Maranhão aqui em João Pessoa faz um trabalho belíssimo com as mulheres que cometeram crimes de pequeno potencial, com crochê, com aquelas bonecas de pano. Então essa foi a fala do presidente Lula que a vereadora Elisa quis distorcer. Passada a polêmica, os parlamentares foram aos pronunciamentos no Pequeno e Grande Expedientes, com assuntos diversos. O prefeito Cícero Lucena entrega mais certificados àquelas pessoas que buscaram o município. A Secretaria de Trabalho e Renda, capitaneada, liderada por Valene e João Bosco, que estão fazendo esse excelente trabalho, justamente fomentando o empreendedorismo na nossa cidade, nos mais diversos bairros, onde algum empreendedor, uma pessoa que desponta ali numa produção local, ele possa procurar a Secretaria. E é ofertado até R$ 8 mil, esse empréstimo, para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, que o valor chega até R$ 20 mil, ou seja, fomentando os sonhos e fazendo com que essas pessoas possam andar com as suas próprias pernas. Então precisamos valorizar e reconhecer esse importante serviço prestado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. E também chamamos a atenção para um ocorrido na manhã de hoje, uma carreta de grande porte, com quase 30 metros de comprimento e 4 metros de largura, está lá, parada na Avenida Trabajaras, aqui no centro da cidade. O caminhoneiro, o motorista, passou direto, em vez de seguir pela BR, sentido cabedelo, essa caixa d'água seria levada para um condomínio, num bairro de Intermades, essa informação que nos chega, e ele passou direto na Avenida Principal, no bairro de Oitizeiro, Cruz de As Armas, e batendo nos fios, fechando a Avenida lá, atrapalhando todo o centro da cidade. Então existe, já há anos anteriores, uma solicitação, um projeto de nossa autoria, que justamente faz esse disciplinamento. Essas carretas, esses caminhões de grande porte, só poderiam fazer esse serviço de carga e descarga de mercadorias no centro da nossa cidade, num período da noite e madrugada, e não num período diurno. Ou seja, para que esse trânsito possa ser disciplinado, é importante que a CEMOB faça justamente essas adequações, fazendo esse novo regramento funcionar na nossa cidade, e não se depararmos com situações como ocorreu no dia de hoje. Em janeiro desse ano, o Ministério Público trouxe uma denúncia sobre os gabaritos de prédios da Orla Marítima da cidade de João Pessoa. E eu tive o cuidado de poder visitar algumas dessas obras, e uma delas me chamou a atenção, que é exatamente uma obra na Avenida João Maurício, na beira da praia, em que, além do gabarito, a construtora ainda teve uma invasão clara, nítida, do recuo frontal e do recuo lateral, sem respeitar absolutamente nenhuma regra da construção em nossa capital. E o que pior, que mais me chama a atenção, é aquela prática de pós-construir. Ela teve embargos da justiça, diversos embargos, insistiu em derrubar os embargos, insistiu em construir, e agora vem com aquele discurso, vamos ver quanto é que paga de multa para poder resolver. O que a cidade quer não é o valor econômico da multa, o que a cidade quer é que essas pessoas derrubem esses prédios, da mesma forma das obras lá do Valentino de Figueiredo. A gente viu isso com Dubai. Dubai foi derrubado. Quantas casas tinha ali de pessoas carentes? Foi derrubado, foi relocado. Por que não com esses prédios, que não, eles apenas, além de infringir a lei, eles são proibidos pela justiça, insistem na construção, e depois querem consumar o crime apenas com uma multa. Eu vou fiscalizar cada obra dessa, vou trazer essas imagens para a cidade tomar conhecimento, e a gente precisa urgentemente tomar providências. Nós trouxemos aqui algo lamentável. A Prefeitura Municipal tirou a regulação das policlínicas. Isso vem prejudicando muita gente. As pessoas, quando vão para as policlínicas, vão para ser tratadas, para ser reguladas, encaminhadas para os médicos especialistas, e a Prefeitura tira essa regulação, dificultando a vida do usuário, e mais do que isso, submetendo eles à burocracia e à doença. A doença não espera. Quando você vai procurar uma policlínica, que é para você estar doente. Então é lamentável que isso tenha acontecido. Eu denunciei, pedi, que a Prefeitura Municipal de João Pessoa pudesse rever esse absurdo que é a saída da regulação das policlínicas. A pauta da saúde também foi abordada pelo líder do governo, Bruno Farias. O pronunciamento dele recebeu a parte do presidente Dinho e dos vereadores Carlão Pelo Bem e Emmanuel Santos. Todos deram sugestões para facilitar a marcação de exames e consultas por parte da população no município. Nós tínhamos um sistema que era adotado até agora por parte das policlínicas. Os cidadãos iam às policlínicas, solicitavam marcação de exames e de consultas e de maneira interna, sem que esse processo passasse pela regulação, conseguiam marcar. E qual o prejuízo para a cidade? É que o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, só faz o pagamento de procedimentos, de consultas ou de exames, quando tudo é formalizado via regulação. E até agora, esses agendamentos feitos na policlínica eram mais informais, uma agenda interna, que não passava pela regulação. O que fez a Prefeitura de João Pessoa? A Prefeitura de João Pessoa encerrou esse agendamento interno. As pessoas têm que procurar a sua unidade de saúde da família para solicitar a marcação de exame ou de consulta. E aí sim, passando pela regulação, respeitando-se uma fila, sem pistolão político para furar a fila, como era um hábito, já que era uma agenda interna das policlínicas, a Prefeitura recebe os recursos do SUS e o cidadão tem acesso a exames e consultas. Direto ao plenário, você viu aí a reportagem de Michele Souza, ela acompanhou toda a sessão ordinária de ontem e traz mais informações para a gente, não é isso, Michele? Bom dia. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Câmara conosco. Olha, Rosângela, já é praxe, toda terça e quinta, a gente toma conhecimento dos novos projetos que chegam aqui ao plenário, à Câmara, mas ontem, dois vereadores anteciparam, a gente já tem certeza de pelo menos dois novos projetos que vão ser lidos aqui. Um deles é do vereador Carlão Pelo Bem, ele está propondo, Rosângela, é um fundo de financiamento público para retiros de carnaval, nos mesmos moldes do fundo que são concedidos para eventos como folia de rua e o carnaval tradição. E a gente ouviu o parlamentar. Eu fiz um tour pela cidade, visitei mais de dez retiros de carnaval, e já conheço os retiros de carnaval. Há quase vinte anos que eu não preferi não pular carnaval para frequentar os retiros de carnaval para uma preparação de quaresma, para fazer uma quaresma santa, para buscar uma preparação espiritual maior. E existem muitas pessoas que querem mergulhar nesse universo, no universo da espiritualidade, ao invés de estar nos folias de rua ou brincando carnaval tradição, querem estar próximo à sua igreja, buscando o alimento da fé, se preparando para um tempo quaresmal. E esses retiros de carnaval, eles são grandes amortecedores sociais. A gente sabe que a espiritualidade é isso. E isso independente da denominação religiosa. Havendo o retiro de carnaval, a gente precisa passar a compreender que existe uma boa parcela da população que não quer a folia ou a alegria efêmera do mundo e quer mergulhar com força e com fé e se preparar. E a prefeitura pode fazer isso. Eu penso que ela já deu um grande passo, e a gente tem que considerar, que contribuiu com o aparelhamento da FUNJOP e das secretarias a alguns retiros de carnaval. Mas a gente precisa ir lá dos menores, a gente precisa alcançar os retiros medianos, a preparação, essa preparação espiritual que é muito importante para o povo de João Pessoa, e a gente já vem buscando isso. Então, foi essa a mensagem que eu passei. Acredito que não é algo alienígena. E se a gente está disposto a aplicar recurso para brincar o carnaval, pulando, bebendo e aí farreando, que a gente esteja também disposto a aplicar recurso para os retiros de carnaval. Além do vereador Carlão Pelo Bem, o vereador Tarcísio Jardim também usou a tribuna na sessão desta terça para anunciar um novo projeto de lei que ele está tentando emplacar. O objetivo dele é estipular uma multa para quem for pego, flagrado publicamente e consumindo drogas não lícitas. A gente também ouviu o vereador Tarcísio Jardim. O projeto de lei estipula multa de 10 a 20 UFIS, que dá 10 UFIS a 470 reais, 20 UFIS a 940 reais, para quem for flagrado usando drogas ilícitas nas vias públicas da nossa cidade. E essa multa de 10, é se ele for flagrado em vias e de 20 UFIS, que é um agravante, se ele for flagrado em hospitais, próximos a hospitais, a escolas, associações, a instituições públicas onde tem tráfego de crianças, de adolescentes. Essa medida traz o quê? Uma ferramenta para coibir essa socialização das drogas que a gente está vendo muito hoje. Então hoje você vê, você consegue realmente andar na cidade, não precisa ir muito longe, até em praças públicas, você vê as pessoas fazendo uso de maconha, uso de crack e várias outras drogas. Então vai ser lavrado o TCO pela Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Militar, no caso, vai fazer a condução, a Guarda Metropolitana também vai fazer essa condução do flagrado e ele vai ter um prazo de 30 dias para pagar essa multa. Isso é no município de João Pessoa, município de João Pessoa. Então o evento privado, dentro do evento privado, normalmente não tem fiscalização pública, é a segurança privada. mas caso haja policiais e seja flagrado o uso de drogas lá também, se restringe ao dentro do nosso município. Então nesse prazo de 30 dias, se ele não pagar a multa, ele vai ser comunicado às órgãs competentes para tomar as devidas providências e chegar até uma condução. E nesse prazo de 30 dias, ele tem duas opções para se livrar da sanção administrativa. Ou ele se voluntaria para fazer o tratamento químico, de dependente químico, ele ser voluntário a se tratar, ou ele quita pagando a multa ao município e aí é eximado, ali é extinto o procedimento administrativo. Lembrando que todos os novos projetos, eles têm um percurso a seguir até chegarem a serem votados em definitivo e virarem lei, chegarem à mesa do prefeito para a sanção. Primeiro eles dão entrada no sistema, que é o SAPL, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Depois, obrigatoriamente, precisam ser lidos aqui em plenário e seguem para a tramitação nas comissões da casa. A primeira comissão é, geralmente, a Comissão de Constituição e Justiça. É com você, Rosângela. Obrigada, Michelle. Olha, gente, no próximo bloco, nós vamos falar sobre carteira de estudante e tem entrevista aqui no estúdio com o vereador Odon Bezerra. Mas antes, vamos à previsão do tempo? Olha, o tempo hoje é bom, com algumas nuvens, pode chover rápido durante o dia e a noite, mínima de 25, máxima de 29 graus. Nós votamos já. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michelle Souza. Todas as terças, às sete e meia da noite, aqui na sua TV Câmara. É de lei. É de lei. Você sabia que, para vender carne moída, tem que moer na hora que o cliente estiver comprando? É mais garantia e segurança para você. Se é de lei, é da Câmara Municipal de uma pessoa. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida, faça logo suas malas e vem-se embora para a Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes, quentinhas, um rio que corre para o mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora para a Paraíba. O maior São João do Mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que sobe e xiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora para a Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Governo da Paraíba. A cultura da Paraíba em alta, um programa intimista, apresentado pelo mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia, para fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba, aqui, na TV Câmara, às sete e meia da noite, toda sexta-feira. Aê, rapaz! Aê! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Aê, rapaz! Trabalho escravo, não feche os olhos para este crime. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é... Sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou a campeã. Pode ser... Sua emoção só cresce. Super estimula sua criatividade. Ou... Sempre em seu caminho. E assim então? Sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for... Ser eternamente super criança? Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC. Um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do Jornal da Câmara, são 9 horas e 20 minutos. Olha, gente, a carteira de estudante 2024 já pode ser emitida aqui na Paraíba. Além de ser um documento de identificação do estudante, com a carteira, é possível garantir. Meia entrada e ingressos para shows, teatros, circo, estádio de futebol, clubes, cinemas. É muito importante para essa galerinha jovem que está aí precisando de cultura, de arte. É uma forma também de desenvolver o intelectual. Mas você sabia que aqui em João Pessoa a carteira de estudante para alunos da rede pública é gratuita? A Câmara Municipal de João Pessoa tem tudo a ver com isso. Eu não sei se você sabe, mas a taxa aumentou. Esse ano custa 30 reais. Quem traz as informações para a gente agora é a repórter Sueli Gonçalves. A emissão das carteiras estudantis pode ser feita esse ano na capital em diversos pontos. Mas é importante ficar atento às entidades credenciadas. Este ano, são nove que podem realizar a emissão do documento, que atendem nos seguintes pontos. O Conselho Universitário de Carteiras, que fica na Avenida Pedro II. O Diretório Central dos Estudantes. União Estadual dos Estudantes, que há dois pontos de atendimento presencial aqui. Um deles fica localizado na Rua 13 de Maio, no centro. Nele, o atendimento acontece de 7h30 da manhã e 5h da tarde, de segunda a sexta-feira. Já no sábado, o funcionamento é das 8h da manhã até o meio-dia. Outro local de emissão fica no térreo do Shopping Tambiá. O atendimento é das 9h da manhã às 8h da noite, de segunda a sábado. No terminal de integração, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 6h da noite. No sábado, o serviço funciona das 8h da manhã até o meio-dia. O pedido da emissão pode ser feito também diretamente no site estudante10.com.br ou nos pontos itinerantes. Esse ano, a carteira estudantil custa R$ 30,00, mas os estudantes da rede pública de ensino podem solicitar a isenção. É importante dizer que essa iniciativa é oriunda do Executivo Municipal. O prefeito Cícero Lucena enviou a casa e a Câmara Municipal aprovou essa matéria. Não só aprovou, como parabenizou essa excelente iniciativa que, em 2023, favoreceu aproximadamente 31 mil alunos da rede municipal. Do quinto ao nono ano, esses alunos têm direito a essa gratuidade, que ele é bancado por um fundo difuso de direitos do consumidor, ou seja, capitaneado e dirigido pelo PROCON do município de João Pessoa, fazendo com que esses estudantes tenham esse benefício da gratuidade da carteira estudantil, como também o direito ao desconto de 50% em teatros, cinemas, em qualquer outro lugar que possam ter esse benefício. Então, é importante demais que essa lei possa se manter no município, favorecendo aqueles que mais precisam, que é justamente os alunos da rede municipal de ensino. Sueli Gonçalves, para o Jornal da Câmara. E tudo a ver com a carteira de estudante, hoje nós vamos conversar e recebemos aqui no estúdio, com muito prazer, o vereador Odon Bezerra, membro da Comissão de Constituição e Justiça, experiente na OAB, no PROCON, enfim. Vereador, já quero começar puxando aí pelo gancho da nossa reportagem aí com Sueli Gonçalves. A carteira de estudante, enquanto a matéria estava sendo exibida, ele estava me falando aqui que o professor também tem direito à carteira. É, eu digo porque sou professor e tenho a minha carteirinha também, onde eu tenho o abatimento do ingresso em cinema, estádio de futebol, transporte coletivo, tudo. Então, é um ganho muito grande para a sociedade e principalmente para o professor, que sou com muita satisfação. Que bom! Quando essa carteira não é respeitada, a meia entrada não é respeitada, o pessoal tem que procurar imediatamente o PROCON. Sim, imediatamente procurar o órgão de defesa do consumidor e denunciar. Eu fico feliz porque o vereador Bosquinho tratava e dizia que esse subsídio para a carteira do estudante do município de João Pessoa, ele foi dado pelo fundo de direito difuso, que é do PROCON. E eu trabalhei na elaboração dessa lei, nem sonhava em ser vereador. E nem sonhava também em ser o primeiro diretor do PROCON do município de João Pessoa. Eu fui chamado, na época eu era do PROCON do Estado, fui chamado por um vereador para auxiliar na elaboração da lei. Nós trabalhamos aqui cerca de 15 a 20 dias, entregamos a lei, foi apresentada, sancionada pelo prefeito Cícero Lucena e no ano subsequente, quando saí do PROCON do Estado, fui chamado para dirigir o PROCON municipal. Que bacana. Vereador, o senhor tem uma trajetória relacionada ao direito, à cidadania, que é importante para o processo do trabalho legislativo na Câmara Municipal de João Pessoa. E a gente sente o respeito dos outros vereadores em relação ao senhor, alguns deles, o senhor foi até professor. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o trabalho do vereador é fiscalizar, mas prioritariamente é de criar leis. Há um estudo, há um ouvido atento à população, como é que vão surgindo esses projetos para que efetivamente eles impactem e mudem a vida das pessoas, vai facilitando? Veja bem, eu falo como advogado porque eu trabalho para a efetivação da lei, eu luto para que ela seja cumprida. E hoje eu me vejo na elaboração das leis. Então, eu não sou aquele vereador que tem uma fábrica de projetos de lei. Eu primeiro faço um estudo criterioso. Olha, atualmente eu estou estudando a possibilidade de apresentar um projeto na área do consumidor. Você que é dona de casa, tenho certeza disso, e que vai ao supermercado e que tem aquele produto maior, mil ml, um litro, e tem ao lado 300 ml. O que é mais barato, comprar aquele de 300 ml ou de um litro? Eu sempre faço essa continha no celular. Mas é preciso que você faça? Olha, o direito do consumidor, ele é para todos. Ele é para o hipossuficiente também, não apenas para o vulnerável, mas também para o hipossuficiente. Todo mundo sabe fazer essa conta? Não. Então, é preciso que se respeite o direito à informação ao consumidor, que é um direito básico, é o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Todos nós temos esse direito. Então, eu estou em vias de apresentar um projeto aonde obrigue todo estabelecimento comercial a informar quando tiver dessa natureza, na própria taja, onde está na prateleira, onde está o produto. Isso acontece com muita frequência, vereador. Farmácia, por exemplo, tem medicamentos que são com 30 e outros com 60. E ainda tem aqueles medicamentos que antes se vendia os 30 comprimidos e hoje vende 28. E aí você quer comprar o de 60 e tem que fazer realmente esse cálculo. Eu lembro bem um episódio que eu passei na minha vida e que se denominou a maquiagem de produtos. Ou seja, diminuiu-se o tamanho, por exemplo, o refrigerante. Era um litro, baixou para 800 ml e o preço continuou o mesmo. E era uma técnica norte-americana de como aumentar o produto sem que o consumidor perceba. E hoje, a própria ação do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e antes o DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, em todo produto que ele muda de tamanho, de volume, alguma coisa dessa natureza, ele também tem que modificar a sua embalagem. Então, é um ganho que nós tivemos com muita luta no direito do consumidor a nível de Brasil. O que é importante, porque o brasileiro também não tem muito costume de nem olhar rótulo. Tem que saber ler. Eu estou aprendendo isso com uma nutricionista agora há pouco. Mas é bem difícil mesmo. E se a gente não tiver cuidado, é enrolado. Dê aula sobre isso ontem à noite. O direito à informação e a informação clara, precisa e ostensiva. Vereador, é de sua autoria a explosão de fogos sem o efeito aditivo. Para a gente, isso pode ser uma bobagem, né? Mas para quem tem na família cachorrinhos, pessoas com problemas de saúde, sabe que isso é bem importante. Eu vou resumir. Essa semana, semana não. Então, uns 15 a 20 dias atrás, eu recebi a ligação de uma colega advogada e ela estava desesperada. O filho dela, um adolescente, 16 ou 17 anos, estudando um colégio aqui de João Pessoa, particular, e esse colégio estava comemorando a aprovação de vários alunos no Enem. E soltando fogos. Esse garoto entrou em uma crise e começou a chorar dentro do colégio. Imagina, um adolescente passando por esse tipo de problema porque ele tem autista grau 2. Quantas crianças sofrem desse tipo de abuso? Então, o que eu previ? É acabar com esse fogo de estampido. Pela madrugada, você está dormindo, acorda com aquelas bombas de cordão. Imagine o efeito que isso causa à natureza. Ah, como os pássaros, eles se debatem dentro das florestas. Aqui nós temos uma floresta urbana. A nossa cidade toda tem um cinturão, não é? Claro. Então, imagine o prejuízo que é causado a esses animais. Então, aquele animal doméstico... Nós temos um caso emblemático em João Pessoa, aquele cidadão que já tinha pedido muitas vezes a um cidadão que vendia picolé para que ele não gritasse porque o filho entrava em crise. E ele desceu e brigou. Todo mundo condenou o rapaz que agrediu, que foi para vir de fato com o vendedor. Mas ele tinha pedido, imagine no dia de São João, de comemoração, esses fogos, o que causa para essa criança. Eu não sou contra a comercialização de forma alguma. Agora, eu sou contra a comercialização desse tipo de fogos. Que se faça fogos ornamentais, acho belo. Então, afora o risco que causa para aquela... É, pode colocar uma música, né? Claro. Porque o efeito visual acontece e a música, por exemplo, no final do ano, a gente percebe isso, não é? Exatamente. Então, esse projeto, ele está em tramitação na casa há cerca de três anos. Ele sempre em pé. Na última sessão do ano passado, ele foi pautado e um vereador pediu, o vereador Marmoto pediu vista do processo, inclusive o filho dele é autista. Então, eu já requeri ontem para que ele, na primeira sessão que nós tenhamos em votação do projeto, que ele seja levado e aí a apreciação dos meus pares. E eu espero que seja contemplado com o voto de todos, porque é algo de bom para a sociedade. Vereador, a diminuição da burocracia é algo que maior parte dos brasileiros deseja. Em alguns setores, isso acaba empacando mesmo, paralisando o processo. Nos processos administrativos, o senhor tem também, é uma lei sua, para a diminuição dessa burocracia nessa administração. Como é que isso acontece? O que é que é tão solicitado? Vamos lá. Eu sou da época, na advocacia, que toda procuração tivesse um reconhecimento de firma. O que é que isso implica? Implica em gasto. De tempo e dinheiro. De tempo e dinheiro. Você tinha que se deslocar até um cartório, reconhecer a firma. E outra despesa desnecessária. Reconhecimento à pública forma de todo documento que acompanhasse da instrumentalização daquele processo. Ah, mas isso é besteira, reconhecer a pública forma daquele documento, cartório novamente e preço. Ora, a justiça aboliu isso. O advogado tem a fé pública na questão da procuração. Ele não pede mais o reconhecimento de firma. Nem, tampouco, a pública forma. O advogado, na própria petição, ele diz que aqueles documentos são originais. E ele se responsabiliza por aquilo. Por que não trazer esse exemplo da justiça, que é algo bem mais complexo, para o aspecto administrativo? E foi isso que eu fiz. A minha experiência de advogado, trazer aquilo que está no Código de Processo Civil para o processo administrativo na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Olha, parece pouco, mas vamos dizer que uma empresa, ela vai se defender em um processo tributário. Uma autuação e tenha um volume considerável de documentos a se juntar. E você tem que exigir passar no cartório e saber que aquele documento era autêntico. Por que não um advogado, na defesa que fizer, mostrar que aquilo é um documento original? Se tem alguma fraude, alguma coisa nesse sentido, que responda quem causou a fraude. Mas temos algo dentro da nossa Constituição, que é a presunção de inocência. E também a fé pública que o advogado tem. advogado é a única, mas única categoria que está na Constituição como indispensável à justiça. Artigo 133 da Constituição Federal. E veja, a nossa responsabilidade para com a sociedade. Então, eu trouxe essa experiência lá da advocacia para aplicar em uma lei aqui na cidade de João Pessoa. É lei do senhor também, de autoria do senhor, que impede a nomeação de pessoas condenadas em crimes contra a fé, crimes contra idoso, contra criança. Enfim, crimes hediondos. Isso é bastante importante, especialmente para o setor público, não é? Outra experiência que tive da OAB. Eu fui conselheiro federal também, da OAB dos Advogados do Brasil, perante o Conselho Federal. E cumpri o meu mandato de conselheiro na segunda câmara lá em Brasília. E veja bem, eu pegava processos de advogados do Brasil inteiro e que tinham esse tipo de crime. E o que foi que o Conselho Federal fez? Ele cesseou o acesso a essas pessoas durante o interregno. Então, eu trouxe essa experiência aqui para João Pessoa com uma lei municipal. E, para você ter uma ideia, eu recebi a ligação de um deputado federal que apresentou esse projeto em Brasília para ser a nível nacional. Então, para nós é uma honra muito grande nesse sentido, em ter colaborado com a população de João Pessoa. Tem crime pior do que um estupro de uma criança? Tem crime pior do que o cidadão que bate em uma mulher? Para mim, não. O traficante de drogas, então, que se tem toda uma precaução de reintroduzir. Porque é muito difícil você reintroduzir um traficante na sociedade. Primeiro porque aquele traficante, ele experimenta do que é bom do consumo. Um carro bom, um hotel bom, lancha, bens de consumo de uma forma geral. E, comumente, ele não tem uma boa formação. Aí ele volta para a sociedade para fazer a limpeza de um estabelecimento comercial. Ele não vai se acostumar nunca. Então, tem que se fazer um trabalho para que essa pessoa seja retirada de circulação e ele perca o contato com o mundo do tráfico e tentar reintroduzir na sociedade, que é difícil. E essas pessoas venciam quem? Familiares. Eles estão vendendo drogas para o estudante. Infelizmente, hoje nós temos um número excessivo de pessoas que são dependentes químicos. Eu vi até o vereador Tarsis apresentando um projeto nesse sentido de punir quem consuma drogas. Mas eu vejo que o traficante, nós temos que dizer, olha, você foi condenado. Mesmo que você passe no concurso público para o município de João Pessoa, você vai ter que esperar a sua reintrodução na sociedade. Assim como aquelas pessoas que batem mulher e que têm crimes contra a criança. Vereador, o senhor tem uma matéria, já é lei, não é? Do hino de João Pessoa. Aí eu queria pedir aos meninos para colocarem só um pouquinho do hino de João Pessoa, porque muita gente não conhece de verdade. E nem na escola, muitas vezes, esse hino é executado. Então, o senhor estabelece assim, olha, é obrigatório. Tem um hino nacional? Então vamos executar também o hino de João Pessoa. Olha. Pouca gente sabe que esse é o hino de João Pessoa. Confundem com o meu sublime Torrão. É, muita gente acha que é o sublime Torrão, né? Exatamente. Veja bem, eu, no tempo de colégio, nós, na segunda-feira, cantávamos o hino da Paraíba e o hino nacional. Não conhecia o hino de João Pessoa. Se você olhar o hino de João Pessoa, você vai ver que é belo. É muito mais bonito que o hino da Paraíba, né? O hino da Paraíba, ele fala em diamante, ele fala em diadema, né? E que eu tive, quando estive à frente da UAB, toda solenidade tocava o hino da Paraíba. Toda solenidade tocava o hino nacional. E por que não, aqui, se fazer também essa prática? Então, nós apresentamos a resolução e até eu conversava com o pessoal aqui do cerimonial, quando nós entregávamos uma comenda, a medalha da cidade de João Pessoa, o título de cidadão. E aí, se tocava o hino quando a pessoa estava entregando. Olha, quando se toca o hino, nós temos que estar em posição de respeito, né? São as nossas insígnias, a bandeira, o hino. Então, nós temos que estar em sinal de respeito. Então, eu chamei o cerimonial e digo, olha, nas minhas solenidades, eu quero que toque o hino quando nós estivermos em sinal de respeito. Então, apresentei esse projeto de resolução aqui para que se toque o hino nacional em todas as solenidades da Câmara Municipal de João Pessoa. Em respeito, isso é cidadania. É conhecer o nosso passado e conhecer as nossas insígnias. Vereador Dom Bezerra, é sempre um prazer receber. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. E olha, gente, em breve, o Papo de Gabinete, também com o vereador Dom Bezerra, sempre estreia um episódio novo, uma entrevista inédita, na quarta-feira. E a gente aguarda você. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Obrigada a você. A gente fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. E amanhã estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã. Depois do Jornal da Câmara, segue a transmissão ao vivo da Sessão Ordinária. Amanhã. Hoje, você segue aí com a nossa programação. Até amanhã. E 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 amanhã. Obrigado.